E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maiô no bi-brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Rise e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa pequena do Rattalus. Para isso eu entrei na missão Desafio do Mestre Utsushi Part 5, onde tem o Rattalus e Aranha Rackna e já vim direto para o terceiro acampamento que está aqui bem próximo da área 14. Porém, se o seu Rattalus estiver numa parte bem ondulada, pega aqueles esquilinhos brancos para poder levar ele para a água, porque na água o terreno é bem plano e aí é certeza que a sua missão não terá nenhum tipo de problema, tá bom? Assim que colocar o Rattalus para dormir, onde nós iremos fazer a marcação, exatamente na asa esquerda, assim como fizemos na coroa grande. Pega a megabomba, coloque aqui bem embaixo do ombro dele e note que no ombro dele você tem três escamas, né? Onde está saindo o bracinho dele. A escama superior, que é aquela que tem até uma sombra meio preta, note que a megabomba quase cobre ela inteira, tá bom? Fica na metade dela e se você notar do lado direito do espinho, que é onde está saindo o braço dele, você pode ver que a megabomba chega até a ultrapassar um pouquinho da altura do braço dele. Se quiser, pausa o vídeo. É justamente onde está escrito aqui, ó, Criança Divina, que é o nome do meu cachorro. Eu vou até virar a câmera um pouquinho, para poder o nome não acabar atrapalhando a visão de vocês, ó. Vai balançar o braço, só pausar o vídeo, não tem erro. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês, falou e até a próxima, pessoal!